Então meus manos, o menino acabou de falar aqui no chat, uma mensagem que me destacou e eu quero fazer algo do tipo, hein? Aqui a gente tá falando diretamente do RBMP, pós-major, então ainda tá fresco o jogo da Fúria, que a Fúria ganhou da Spirit 2-0. O do Broncos falou, tá geral falando do Cacerato, mas pra mim o que realmente trouxe a vitória foi o Ace do Drop, sem maldade. Merece até fazer uma skin em homenagem pra ele. É isso que a gente vai tentar fazer só agora, mano, vamos tentar fazer uma K. Olha isso daqui, eu depositei mil, mais mil e pouco, mais dois mil, mais tanto. Aí eu já fiz pra caralho, né, Gu? Já ganhei Butterfly Autotronica, já ganhei Hunt, já ganhei um monte de coisa. Olha isso aqui que eu fiz hoje, guys. 50 dólares virou uma Butterfly Autotronica. Eu não tava gravando, eu tava de boa aqui no PC antes, gente, por meio esperando essa moça se arrumar, né? Eu tava aqui só clicando, pá. Não, eu tentei uma vez com 7% e deu merda. Aí tentei de novo com 5% e deu merda. Daí eu falei, ah, mano, vou tentar ganhar ela com 2%. Aí joguei uma vez, que era 50 dólares redondo. Tentei uma vez, deu merda. Tentei outra vez, deu 2.1% e a Butterfly já tá na internet. Essa Butterfly é pra vocês. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o Coupon 40 Major te dá 40% de bônus no depósito. Se, além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de noventa, usando o Coupon 40 Major, você participa do sorteio de 14 pacas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CS GoNet usando o Coupon 40 Major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Então, vamos buscar agora uma AK pro Drop. Qual AK, velho? Mano, eu, Saulo, eu, Saulinho, gosto muito da Night Switch. Night Switch. Mas dá pra gente pegar uma Case Hardened, né, velho? Ou talvez uma Fuel Injector com os adesivos dourados. O Drop já foi pra dois Majors, né, guys? Dá pra colocar Fúria dourado desse ano, Fúria dourado do último Major, Drop dourado do último Major, Drop dourado desse ano. Os quatro adesivos... Caralho, vai ficar absurdo essa AK. Mas antes temos que ganhá-la, né? Antes temos que ganhá-la. Imagina, pô, velho, pá. Vamos arredondar aqui pra 10 dólares. Vamos tentar ganhar a AK dele de 300 dólares. Será que vem? Mas é o seguinte, eu vou tentar até 4.500 dólares. Depois eu tento chapuletar um pouquinho mais, né? Mano, eu vou fazer o seguinte, vou... Sentir alguma coisa, me falando, se eu vou gastar 90 dólares do IA. Essa coisa... Tava de bem comigo, não. Já gastei mais do que o preço da casa, só que agora é dignidade, né, velho? Se não vier, eu vou dar um tapa na tua nuca. É 20%, cara. 20%, se não vier, eu posso dar um tapão na tua nuca, pode? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, ai, porra, nu. Porra, tu fez eu perder 88 dólares? Meu irmão. Quantas kills o Drop fez, considerando os dois mapas de hoje? O Drop matou 26%, o Drop matou 16%. 26 mais 16, 42 é 4.2%. Vai e vem. Eu falei que é 4.2%. Demorou, vai ver. Não, demorou por quê? Porque eu deu 20%. É 4.2% e acabou. Aqui, ó. Foi três tentativas com 4.2%. Essa, cara, achou horrores. O que é isso? Mas não tem importância, guys. Levando em consideração o Profit de hoje dessa Butterfly aqui. 50 dólares, virou 1.500. Chegou a AK nova de fábrica. Essa AK aqui vai ser para Dropzinho. 1.818 reais. E ela veio sem nenhum adesivo. Veio vinhentinha pra gente fazer o Crapper. Vamos comprar os adesivos aqui pra fazer a AK do Drop, mano. Antuérpia. Caralho. O adesivo do Drop do Rio tá sem pila, mano. E tem de Estocolmo também. É, foi Estocolmo. Suécia, é. Foram três majors do Drop, mano. Já comprei os três? Um, dois, três. Se tiver quatro, vai ser quatro do Drop, velho. Depois de Berlim, foi pro Antuérpia. Ah, teve aquele RMR. Não, RMR não tem adesivo, não. Só caltorta do chat, velho. Ó, da Fúria Dourado temos Rio, temos Antuérpia e temos Estocolmo. Eu vou de Rio mesmo. Vamos lá, guys. Vamos craftar. Ó, manos. Essa daqui é a AK. Float 0.06. Como nós temos um padrão de três adesivos do Drop com a assinatura dele, eu acho válido colocar Fúria na madeira e em sequência aqui, o do primeiro major que ele participou, segundo e terceiro. Nessa ordem, pra gente manter um padrão. Então vamos lá, aplicar adesivo. Aí a gente vem aqui, o primeiro major que ele participou foi Estocolmo. Esse adesivo de Estocolmo que não ficou tão legal, ficou bem escuro, mas é um adesivo dourado, então a gente vai colar do mesmo jeito. Segundo, Antuérpia, que aí já ficou um adesivo bem mais legal. E por último, o do Rio, que é entre esses três, eu acho que o do Rio. Porra, eu fico entre Antuérpia e Rio, de beleza do adesivo, tá ligado? Vamos lá, guys. Vamos renomear, então. Vocês falaram como a gente coloca o nome da AK do Drop. AK 47 dropado. Golden Drops, gostei. A gente mete assim porque, tipo, a dourada do Drop, tá ligado? Fica legal assim, clã. AK 47 Drops Golden. Qual é que é esse nome mesmo, Sal? Eu gostei, velho. Foda-se. Pá. Pá. Caralho. Opa, que pariu. Você é louco. Pô, eu acho que ele vai gostar, mano. Mano, gostar, eu não sei se ele vai chegar a usar, mas que eu acho que vai morrer no inventário dele a saca vai, tá ligado? Tenho certeza que vai morrer no inventário dele a saca, que ficou, tipo, absurda. Então, Dropzinho, espero que você goste desse presente, irmão. De coração, foi feito com carinho por mim e pelo chat. E você aí que quiser tentar ganhar alguma skinzinha, quiser fazer o aprimoramento de alguma skin sua pra outra skin também, tem como. CSGO.net, utiliza o cupom 40major, 40major. Você ganha 40% de bônus em cima do seu depósito. Você ainda participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de mais ou menos R$ 36 mil. É só depositar no CSGO.net, preencher o formulário que tá aí na descrição. Tchau, Rose. Tchau, Rose.